Vamos lá, Gabriel Veron, jogador de 21 anos, revelado no Palmeiras, o Palmeiras vendeu por 10 milhões de euros, se eu não estiver equivocado, 11 milhões de euros, obrigado Léo Figueiredo, vendeu para o Porto, no Porto algumas lesões, foram 26 jogos também, pegando aqui pela memória, Gabriel Veron, esse encaminhamento de contratação, bem adiantado para assinar com o Cruzeiro, faltam aí aquelas partes burocráticas que a gente sabe que acontecem em qualquer tipo de acordo e contratação, então o Gabriel Veron, conversei com uma pessoa que disse que ele está muito animado com o que foi apresentado para ele, do Cruzeiro, o que vai ser o Cruzeiro para 2024, ficou muito animado, e aí, mais uma contratação que o Cruzeiro está fazendo, o Rafa Silva já foi o segundo, o primeiro foi o Zé Ivaldo, então a terceira contratação pode ser o Gabriel Veron, Cirilo, um salário dentro da linha que o Cruzeiro trabalha, vem por um empréstimo de graça, é um empréstimo 0800, e o Cruzeiro pode contratá-lo após esse empréstimo, a gente sabe que o preço é salgado, ainda tem que pagar o Matheus Pereira se quiser comprar, mas essa... Matheus até o meio do ano, né? É, empréstimo, o Matheus Pereira é um empréstimo até o meio do ano, o Gabriel Veron chega para esse empréstimo até o fim da temporada de 24. Perfeito. Léo Figueiredo. Então, Cirilo, o Gabriel Veron ficou muito marcado aqui, né, por aquele lance que o Palmeiras fez o gol contra o Atlético, que ele passa pelo Natan Silva e dá o gol para o Dudu, um gol que acabou eliminando o Atlético na Copa Libertadores. E por dribles, lances de velocidade, que a gente viu em momentos do Gabriel Veron. Eu espero que o Gabriel Veron não seja o Wesley de 2024, porque ele vem do Palmeiras, da base do Palmeiras, um jogador que tem muita habilidade, eu acho até que ele é mais jogador que o Wesley, tecnicamente. Acho que ele é melhor do que o Wesley, mas é um jogador que precisa chegar no Cruzeiro sabendo que ele está chegando num time gigante, que vai ter que ter conduta de atleta, que tem que se dedicar, que vai ter que achar o espaço dele dentro do campo, não vai chegar com o rei na barriga, que tem que ser dentro do campo que as coisas acontecem. E fora dele, que ele se cuide, que ele se prepare, que ele leve a sério, tem 21 anos, é muito jovem, mas é muito talentoso, ele pode explodir no Cruzeiro, Cirilo. A realidade é essa. O Gabriel Veron, ele pode acontecer no Cruzeiro, mas aí depende muito mais do Gabriel Veron do que do Cruzeiro, porque ele tem potencial para ser um titular no time do Cruzeiro. Ele joga muita bola, ele é muito habilidoso, mas é preciso que ele, fora do campo, leve a sério o que o futebol dele representa dentro do campo. Este é o Gabriel Veron. Tomara que ele venha focado, que se vier, vai ser titular no time do Cruzeiro. E aí, Simões? Eu concordo com o Léo, Cirilo. A gente precisa pensar que o Gabriel Veron, ele nasceu em 2002. O Gabriel Veron tem 21 anos. A gente assusta, né? É, a gente assusta. É porque esses garotos são lançados muito jovens, né? E aí a gente fica com aquela impressão de que, nossa, já joga há quanto tempo? Já deve ter lá 24, 25 anos. Ele nasceu em 2002, o Gabriel Veron. Então, o Cirilo, é justamente isso. O Gabriel Veron, ele faz parte daquela turma que precisa muito mais de juízo do que de futebol. Até porque futebol tem de sobra. São vários jogadores. Só pra gente citar garotos desse estilo, né? Da geração dele. O John Kennedy, né? O centroavante do reserva do Fluminense, né? Sim. É um que precisa muito mais de juízo do que de futebol, que bola tem de sobra. A gente tá vendo, né? O moleque entra em final de Libertadores e... Não sente, né? É, como se tivesse. O Gabriel Veron entrou no jogo, no Mineirão aqui, decisivo de Libertadores e arrebentou com o jogo. Exato. Então, quer dizer, se conseguir focar, centrar, ter a noção de que se abrir mão um pouquinho das coisas, aí por uma década vai fazer dinheiro suficiente pra várias gerações. Então, que o Gabriel Veron possa vir ao Cruzeiro, possa ter influências positivas, como o Ronaldo, por exemplo, que, com certeza, é um dos ídolos dele, né? E que possa recuperar no Cruzeiro a sua carreira. Porque, repito, talento, futebol, ele tem de sobra. Só depende dele. É, com certeza. Que seja uma oportunidade, né, Pansieri? Pra se encontrar, de fato, na carreira, teve oportunidade internacional, acabou não acontecendo. Que seja uma chance importante, Pansieri. E aí é legal, porque a gente tem o Simões e o Léo aqui. E é só pra gente contextualizar o que é o atleta. Ele é daquela safra de Patrick de Paula, Gabriel Menino. É essa turma do Palmeiras, essa moçada toda do Palmeiras. Então, é um jogador que tem esse lastro também do Palmeiras, que teve jogos importantes que vocês lembraram. E, na época, ele foi negociado, foi em julho de 22, que o Léo me ajudou também a ratificar esse número de 11 milhões. Foi em julho de 2022. Não jogou lá, né? Jogou pouco, né? Jogou pouco na equipe do Porto. É o que eu falei, foram 26 jogos pelo Porto. É um jogador que teve aí problemas de lesão, né? Teve problemas com lesão. E aí, tem um gol no Porto na temporada 2022 barra 2023. E quatro assistências. Então, chegou a passar pelo Porto B e tudo mais. Mas, ele é integrado também ao Porto. De onde veio o João Marcelo, né? Então, Cruzeiro também trazendo outro jogador do futebol português. Essa negociação, não sei se vai ser fechada hoje. Como eu disse, faltam algumas partes burocráticas para o Cruzeiro cravar essa contratação do Gabriel Verón, mas que está muito próximo de chegar ao Clube Celeste. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Termos e condições se aplicam. E você, daqui a pouco, Cirilo, vai me esperar que eu vou voltar com mais informações. Combinado, Emerson Pansieri. Pois é, pegando os dados aqui do Verón, esses dados trazidos pelo Pansieri da última temporada. Nessa temporada, um jogo pelo time B, né? Teve essa lesão. Pansieri está falando também. Tomara que seja a chance de se reencontrar na carreira. Talento mostrou que seja um momento importante para ele também. Emerson Pansieri está de volta. Segundo tempo do Cruzeiro. Fala, Pansieri. Falo sim, Cirilo. Para a gente trazer uma... Até eu fui atrás desse nome, que ontem vi que a imprensa paraguaia estava falando do Alex Arce no Cruzeiro, né? Dando alguns detalhes e tal. Eu conversei com um que tem, um empresário que tem aí a autorização para falar com o Cruzeiro em relação ao jogador, que é o Anderson Nazala, e ele me disse que não poderia dar detalhes. Aí eu falei, tudo bem. Fui buscar outra fonte, né? Fui buscar uma fonte lá do time. E, sinceramente, Cirilo, não tem nada. Não tem nada, assim, de Cruzeiro contratando esse atleta, trazendo ele para o time. Enfim, monitoramento certamente tem de milhões de jogadores, mas algo quente, como a imprensa paraguaia estava falando... Papel, né? É, papel, e-mail, tudo mais que a gente sabe que faz parte de uma negociação, zero, né? E aí, foi importante conversar com essa fonte também, que me garantiu que não tem nada. Agora, certamente, a diretoria do time lá do Independente, Rivadavia, a turma vai querer, né? Colocar também alguma coisa nesse sentido. Mas é um jogador que, pelo jeito, ou fica lá, ou vai para uma outra negociação. Sobre o Cruzeiro, Cirilo, vale destacar essa questão envolvendo o Gilberto. O Gilberto, inclusive, tem uma matéria no nosso itatiaesport.com.br. Ele está passando férias em Alagoas. E é uma negociação que ainda não tem nada também para deixar o clube. Sondagens aconteceram, mas o Cruzeiro precisa resolver. Esse assunto está na mesa da diretoria com asterisco, porque é um jogador que tem, sim, um bom salário e precisa resolver se vai ser utilizado como moeda de troca ou se vai ser incorporado ao elenco. Pelo menos a informação que a gente tinha até então é que não tinha mais clima na toca. Agora, não sei se essa situação poderia ser contornada, Cirilo. Então, vamos lá.